Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O boletim em tempo amanhã desta segunda-feira já começou. Um trio foi preso depois de praticar um assalto durante um velório em uma funerária na zona leste da capital. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia, Priscila. Foi isso mesmo. O assalto foi na noite de sábado em uma funerária localizada no Novo Aleixo, na zona norte aqui da capital. E olha só, a polícia informou que quem planejou esse roubo foi o próprio funcionário da funerária, ele que foi identificado como Jefferson Guimarães Reis. A polícia descobriu que havia sido o funcionário quem tinha arquitetado esse assalto depois da prisão de dois homens que foram presos pelos policiais militares da 14ª SICOM, já na área da zona leste de Manaus. Eles foram capturados depois de uma abordagem em um táxi. São esses dois aí, o Gilson Carvalho Saraiva e o Carlos Poltergar de Souza. Eles foram presos com uma pistola de brinquedo e também com a quantia de 385 reais em dinheiro. Durante o depoimento, os dois homens apontaram o Jefferson como o rapaz que teria arquitetado esse roubo. E segundo eles, o Jefferson prometeu dar a quantia de 200 reais para cada um depois que eles fizessem um assalto no velório, porque ele sabia que lá havia a quantia de mil reais. E parte do dinheiro seria usado pelo Jefferson para pagar um agiota. O Jefferson foi levado com os dois comparsas até o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados pelo crime de roubo majorado. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio. E ainda na zona leste, no Zumbi 2, um auxiliar técnico foi morto a tiros. Para a polícia, o crime pode ter sido um latrocínio, roubo seguido de morte. Bruno Fonseca tem os detalhes. Olá, bom dia. Pois é, o auxiliar técnico Kleber Moraes, de 35 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo por volta das 10 horas. Ele estava aqui em frente à casa dele, na rua Padre Raminos, Zumbi dos Palmares, mexendo no celular, quando quatro homens chegaram em um carro gol branco e, de acordo com testemunhas, dois desceram do veículo e abordaram a vítima e pediam por uma chave de carro. Kleber não tinha essa chave. Foi quando os bandidos efetuaram vários disparos. De acordo com a polícia, os tiros acertaram a cabeça, o pescoço e o tórax da vítima, que morreu na hora. Um dos tiros ainda acertou a casa de um vizinho. Os bandidos chegaram a levar o celular de Kleber. As testemunhas acreditam que os criminosos possam ter confundido o auxiliar técnico com outra pessoa. A polícia investiga o caso. Priscila Gama, eu volto com você. Obrigada, Bruno. E na manhã desse domingo, o corpo de um homem foi encontrado decapitado no Igarapé do São Jorge, na Zona Oeste. A cabeça também foi achada numa área de mata. Foi preciso a atuação do Corpo de Bombeiros para fazer a retirada do corpo de dentro do Igarapé. Foi empregado três bombeiros militares do posto daqui da Compensa. O corpo aparentando aproximadamente 25 anos, na cor parda. E foi resgatado com sucesso. O corpo já estava em estado avançado de decomposição. Segundo informações da polícia, foi um morador da área do São Jorge quem encontrou a cabeça nessa área de mata. Em seguida, ele avistou o corpo do homem dentro do Igarapé. Peritos disseram que não foi possível visualizar se havia perfuração de arma de fogo ou de arma branca pelo corpo da vítima, que foi identificada no Instituto Médico Legal como sendo do adolescente Ítalo Carmo de Souza, de 16 anos. Moradores do São Jorge chegaram a comentar que o jovem teria sido morto depois de começar a vender drogas na área. E na noite de sábado, um homem ainda não identificado foi morto a tiros na primeira etapa do Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga os casos. E agora vamos a Parintins com o repórter Tadeu de Souza, que traz as informações da ilha. Bom dia, Tadeu. Alô, Priscila. Alô, amigos do Boletim em Tempo. Em Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus, houve uma manifestação, coloca na tela, diretor, de familiares de presos que estavam protestando no dia de ontem contra a suspensão das visitas aos presos que cumprem pena, aos que estão detidos lá na carceragem da delegacia de polícia de Barreirinha. Vamos conferir a informação. Familiares de presos da delegacia de Barreirinha estão revoltados com a suspensão das visitas e, no final de semana, realizaram um rápido protesto em frente à delegacia. A informação foi dada pelo comandante do grupamento de polícia militar daquele município, tenente Michael Leite. Ele disse que as visitas foram suspensas devido ao mau comportamento dos detentos que teriam travado a luta corporal. Segundo o tenente, o clima já está tranquilo na carceragem da delegacia. Priscila, era esse o nosso destaque. Daqui a pouquinho eu volto falando sobre o assassinato numa troca de tiros com a polícia lá em Santarém do Pará, deste cidadão. Ele é de Parintins, ele cumpriu pena em Manaus, tem uma vida toda no crime que acabou neste final de semana lá na cidade de Santarém, no estado do Pará. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Dois criminosos assaltaram um casal neste domingo no Parque dos Bilhares. Os ladrões já são conhecidos da polícia. Um deles foi preso. O repórter Bruno Fonseca acompanhou. Olá Priscila, bom dia. Pois é, um jovem de 20 anos, identificado como Davi Lucas da Silva, foi preso na manhã deste domingo, por volta das 11 horas, depois de roubar com um comparsa, um casal aqui pelo Parque dos Bilhares, na Chapada, zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia, Priscila, a dupla já é conhecida por realizar assaltos nessa região. As vítimas estavam passeando aqui pelo local, quando foram abordadas pela dupla, que levou uma bicicleta e dois celulares. Logo após o roubo, as vítimas avistaram uma dupla de motociclistas da polícia, que depois de uma longa busca por uma área de mata aqui dos Bilhares, conseguiu encontrar os assaltantes. De acordo com a polícia, os dois tentaram fugir. E Davi, ao tentar pular um muro, acabou tendo as mãos perfuradas por pregos. E o outro comparsa, do assaltante, conseguiu escapar. Foi recuperado apenas a bicicleta roubada que estava em posse de Davi. O caso foi apresentado e registrado no 12º DIP. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Vamos mudar de assunto e falar de folia, né? Porque os blocos de carnaval já começaram a agitar o fim de semana aqui na capital. Ontem foi a vez do bloco das piriguetes. A festa começou embaixo de chuva. Mas aos poucos, as piriguetes foram chegando. Calma, gente. Piriguete foi o nome que recebeu o nome de um dos primeiros blocos de carnaval deste ano na capital. Homens e mulheres entraram na brincadeira. Com certeza, todo momento é momento de carnaval. O negócio é vir, se divertir, entendeu? É isso aí. Agora deixa eu lhe perguntar, você é piriguete? Olha, não vou mentir, muito. Bala do carnaval de Manaus, top! E teve muita gente fantasiada. Enfermeira. Valeu a brincadeira, vem aqui pra me divertir. Feiticeiro. Vai enfeitiçar o pessoal aí mesmo? Vou, mas pegaram minha varinha lá no... Aí não dá. Com a beleza agora. O bloco foi no espaço-pódio da Arena da Amazônia, que já atraiu os foliões na segunda semana do ano. O evento faz parte do Carnaval de Rua de Manaus, que neste ano cadastrou mais de 100 bandas e blocos em todas as zonas da cidade. Eu vim até com a piriguete, se eu encontrar aqui dentro, eu vou levar ela. O que importa é a gente se divertir, né? Negócio de briga, deixar lá onde está, mano. Que é só se divertir, conhecer a amizade nova, né? Eu acho que o carnaval é melhor isso na vida. Muita swingueira e as famosas marchinhas de carnaval alegraram o público durante 12 horas. E olha que o carnaval na capital só começou. Está aberta a temporada de cruzeiros 2018. Quase mil turistas americanos desembarcaram neste domingo aqui na capital. Era por volta das 8 horas da manhã quando o navio sirena passou na frente da Orla do Amarelinho, no Educandos. Uma hora depois, já estava atracado no porto de Manaus. Aos poucos, turistas americanos iam desembarcando. A maioria pisou em solo amazonense pela primeira vez. Uma das principais razões por que fizemos esta viagem, esta cruz, foi porque queríamos ver toda a Amazônia e também Manaus. 970 turistas americanos desembarcaram ontem na capital na temporada de cruzeiros 2018. Os turistas já vêm com uma programação prévia, onde eles fazem o City Tour, o Teatro Amazonas, os museus, o zoológico. Então eles procuram conhecer as feiras e tudo mais. O mercado municipal, que é um grande ponto de visitação. E no River Tour, que vão conhecer Janauari, Ana Vilhanas, as aldeias indígenas. Bom para turistas e melhor ainda para a economia do Estado. Pelo menos 12 navios, como este aqui, devem atracar no porto de Manaus até o mês de maio, com mais de 5.500 turistas. Isso é bom para a economia. Segundo dados da Amazonas Tour, 40 milhões de reais devem ser gastos pelos turistas aqui na capital e também nos municípios e comunidades rurais do interior do Estado. A temporada toda, que vai até maio do ano passado, ainda esse ano, ela vai gerar em torno de 40 milhões de reais. Até hoje, os navios que aportaram em Manaus geraram aproximadamente 12 milhões de reais. Então, assim, movimenta muito a economia porque envolve toda uma cadeia produtiva, né? Até o fim deste mês, mais quatro navios com turistas ainda vão atracar no porto da capital. Então, só podemos dizer bem-vindos à terra do Teatro Amazonas, do Rio Negro, do mercado Adolfo Lisboa. Bem-vindos a Manaus! Olha, daqui a pouquinho tem o programa agora às 10h50 da manhã e a Márcia Lasmar já está no estúdio e vai contar para a gente quais são os destaques de hoje, né, Marcinha? Bom dia! É, Priscila, bom dia! Como é que foi o fim de semana? Tudo certinho? Tudo certo, Márcia, graças a Deus! Que bom! A gente vai trazer hoje no programa da comunidade mais uma grande apreensão feita pelo Exército. A gente vai trazer para você que está aí do outro lado que houve confronto e cerca de cinco militares ficaram feridos. Um dos traficantes morreu. Só esse ano o Exército já apreendeu duas toneladas de drogas. A gente vai fazer aí um balanço das apreensões tanto do Exército quanto da Polícia Civil, que também chega a mais ou menos uma tonelada e meia, só nesses primeiros dias de 2018. A gente vai trazer também para você que está aí do outro lado mais uma prisão. Uma prisão de uma dupla que era investigada por envolvimento em um roubo que aconteceu em novembro de 2016 em uma agência bancária no município de Novo Ayrão. Você está acompanhando imagens agora de como foi a atuação desses bandidos, de como foi a atuação desses criminosos lá em Novo Ayrão, nessa agência bancária. Ou seja, bem violentos, bem truculentos, todos armados, fizeram reféns. E a gente vai trazer esse destaque para você que está aí do outro lado, porque a Polícia Civil conseguiu prender mais dois e vai trazer os detalhes para a gente aqui no programa da comunidade. Vamos trazer também economia, viu? A partir desse ano a tarifa branca começa a valer e ela promete reduzir as contas de energia em até 8%. Veja só, a tarifa também chamada de bandeira branca. A gente vai trazer para você como é que funciona e como é que ela vai funcionar aqui no Estado. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir das 10h50. Não deixe de participar também, mantendo contato conosco pelo nosso WhatsApp. Priscila, é contigo. Obrigada, Márcia. Fica então o convite aí para você do outro lado. O Boletim Tempo amanhã termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho